Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Seminário, onde assiste a informação importante com a Bá. Se o Estado preocupa, tem batido na Rua Nulona, o governo continua a abandonar o setor educação. No Mós, o Brasil se continua, o apoio reforça o desenvolvimento da economia Bá Timor-Leste. Se o Estado preocupa, tem batido na Rua Nulona, o governo continua a abandonar o setor educação. Presidente da República, geramos horta 103 do desenvolvimento do setor educação. Também, durante a Rua Nulona, a facilidade do Barac se dá o clã rodear, lhe o condição na Escola Sira e a área rural, lhe assegurou, mas durante a Sira, roditui o processo de aprendizagem. O que é o Estado preocupa, tem batido na Rua Nulona, o esforço do Barac, ralão, a infraestrutura, a loca Escola La Boquira, mas nunca está o orçamento na Bá, e ao longo do dia do setor educação. No setor educação, o orçamento tem que atuar, e da infraestrutura, escola, escola, tem que mais B, Bemos, casa de banho, centina, barmane, barmane, manuã, sira, barfeto, sira, barprofessor, sira, dá porida, e o livro, sotou, tunave, labare, sira, tem que jarei, lor, lor, E a merenda escolar tem que ir, diria, quarenta e huluc, vinte e cinco, quarta. E agora aumenta para quarenta e dois cêntimos. Tambasamos aumenta desde quarenta e dois cêntimos. Não só a tal queda, pelo menos, cinquenta ou de aglutam setenta e cinco cêntimos. Laura Silvina Soares sente contente a presença, o seu estado e o estabelecimento do ensino. O de Belharê direitamente é a condição da escola da Fere. Também durante a escola de ensino básico filial Batara, lá do nascimento para a facilidade Rodiak. Hoje é uma visita especial para a escola EBF Batara. Sim, eu tenho uma presidência pela primeira vez. Durante o Timor do Kunan, foi a primeira vez que eu tenho a presidente. E eu tenho a minha escola. E eu tenho a minha escola. E graças a Deus, eu tenho a minha escola. E eu tenho a minha escola. Então, eu tenho a minha coordenadora da escola. Eu agradeço a este vez por ser a minha presidenta. Então, eu vivo aqui. E também a minha presidenta mas acompanha a minha condição de escola. E durante a minha aula. Então, eu tenho a minha condição. Eu tenho a minha atividade para a minha atinção, para que eu tenha sucesso na escola. Mas vamos ver se é o sucesso ou a gente tem dificuldades. Caso busca para a residência ELM, se festado ameaça o primeiro-ministro Tarumatan Ruak, ato exonera o diretor do Serviço Nacional de Investigação. O primeiro-ministro Tarumatan Ruak, ato exonera o diretor do Serviço Nacional de Investigação. O primeiro-ministro Tarumatan Ruak, ato exonera o diretor do Serviço Nacional de Investigação, ato exonera o diretor do Serviço Nacional de Investigação. O primeiro-ministro Tarumatan Ruak, ato exonera o diretor do Serviço Nacional de Investigação. O primeiro-ministro Tarumatan Ruak, ato exonera o diretor do Serviço Nacional de Investigação. O primeiro-ministro Tarumatan Ruak, ato exonera o diretor do Serviço Nacional de Investigação. ato exonera o diretor do Serviço Nacional. Ainda não é o mandato de tribunal. Ainda não é o presidente que foi o ultimato, o primeiro-ministro. Ainda não é o abuso do poder, a prepotência do presidente da República. O presidente da República é um símbolo da nossa união. Então, não é o comportamento, não é o suco, cuidado deles. Ainda não é o abuso do poder, não é o abuso do poder. Pistola Ida, Kilat Rama Ida, não munições rihunrua resim, busque refere halobá da La Toluona. Selina Lopes, Agustinho da Costa, Xemén. Primeiro-ministro, Taur Matanrua, cancela o encontro com o presidente da República, José Ramos Horta. Ainda não é o primeiro-ministro, Taur Matanrua, cancela o encontro semanal com o presidente da República e o Palácio Presidencial, Bairro Pt. Edilim. O encontro, não é o conselho que realiza, Taur Matanrua, que marca a presença, mas que segurança do Palácio Presidencial, Nian, lo que é o portal, no morador Sira, preparado o ono a tossir o seu governo. Tura informação que o gabinete e o Palácio do governo, Taur Matanrua, que marca a presença e encontro, não é? Tamba a reta na azenda, não sei se o governo precisa descansar, já foi em visita para a Indonésia, no Singapura, não é? Se ralar o fale-serviço, não é? Se mais bem, e a segunda semana, não é? Relaciono ao assunto, não é? Diretor Azar, José Luiz de Oliveira, considera a atitude política líder na Ingruania, não é? Lá tudo exemplo, não é? Díag, baseira a São Fonsira, Não é? Díag, baseira a São Fonsira, não é? Númecas, sociedade civil, né? O Sira da Sílpa, baseira o estado na Sira do governo, o Oulung Malirin, ato colê o Malu, o que ele soluciona o problema refere. A atitude política atua a sernente, a ajuda a ser a São Fons, a atitude, a ajuda, é lamentável ter, e a diferença de interesse, diferenças A gente tem que ter uma comunicação e ter um dia para atuar o povo e sentir a certeza do estado e do funcionamento. A gente tem que ter uma comunicação e ter uma ameaça e ter uma ameaça. Quem já 촬영ou como ele é umaiana e interessado. A gente tem que ter um stato que não tem vida. A gente tem que ter um atitude de todos os depósitos. Todos esses depósitos foram. A gente tem que ter um atitude do Estado. Você tem que ter um tierra selected. Não há nada mais que isso. E então, quando a gente me ameaça, eles me ameaçam com a Moris Hakmatek. Porque, quando a lei da S&I, não é uma maneira de tutelar o governo, se for atuação a Ruma, e se for atuação a lei, tem que comunicar a lei, O presidente tem que comunicar com o primeiro-ministro com a atuação da DIAG. Quando a atuação da DIAG promove a desobediência para a lei da DIAG. Se não acontece, agora acontece. O primeiro-ministro simul ameaça o presidente da república, o que significa que a desobediência para a lei da DIAG viola a Constituição, não é? Não há exemplos da DIAG. Exemplos da DIAG, quando a situação da DIAG, o primeiro-ministro dizia, ok, simul, não é? Não há exemplos da DIAG, mas lamentamos para o primeiro-ministro, não há exemplos da DIAG. Não há exemplos da DIAG. O primeiro-ministro tem que regularmente encontrar o primeiro-ministro. Não há exemplos da DIAG. Não há exemplos da DIAG. Não há exemplos da DIAG. O Brasil se continua o apoio de reforça o desenvolvimento da economia para o Timor-Leste. A DIAG, o primeiro-ministro, não há exemplos da DIAG. Não há exemplos da DIAG. Não há exemplos da DIAG. Eu fui recebido em audiência com o Sr. Presidente da República. Conversamos sobre a possibilidade de trazermos investimentos brasileiros na área industrial para o Timor-Leste, mais especificamente no setor de fabricação de medicamentos. Essa é uma preocupação que tem o Sr. Presidente com a saúde da população do Timor-Leste. A vinda de uma fábrica de medicamentos ajudaria não só nessa área de saúde, mas também no próprio desenvolvimento econômico do país. Maurício Medeiras de Assis Atutan, para o impreciso da Criana Fátima em relação à DIAG com o Brasil, no Nebelo Serviço Armutu, que lhe levou a prioridade para a área de educação, na saúde e para a assistência digno para a comunidade e o território nacional. Sim, nós temos demandas timorenses em diferentes áreas. Estamos para aprovar projetos negociados já com o governo Timorense. Na área da educação, há um projeto que deve ser assinado proximamente do estabelecimento de um mestrado em educação na UNTL. Há um projeto de agroecologia, também com a UNTL, na verdade, o Centro da Paz, o Peace Center, que envolve comunidades de agricultores, e a ideia do projeto é trazer técnicas de agroecologia para o aumento da produção rural das pequenas propriedades. DIAG com o Brasil, consegue apoio ao estudante bolseiro, nível de estudo e licenciatura, no Mastrado, Ramutu, Cato Stol e Ritonolo, no TIR Plano, para o EN, se coloca a oportunidade na Fátima, para Timorão Sira, e a área da educação, onde devem continuar ao estudo e à nação do Brasil. João Bosco Dias, bem-vindo a Ximenes. TIAMEN Desculpe a Conselheiro Máximo Partido Conto usa a subvenção pública ou de aluga de uma privada raça. Mas durante o orçamento, está sendo realizada, tem que fazerues e mudançar e tem que terá uma pose à sede. Providação de orçamento na estrutura municipal, também fixada em sua culpa não deverá se desenvolver a competência ao Congresso. Não tem desafio. Então também, ocorre na subvenção para o Partido para o aluga de uma e-mail com essa preocupação. Não tem que diminuir. Para quem está a posição para desarmar as competências. Mas cuidado. O que é que a gente obriga a violar a lei? A lei não é isso? Sim. A lei não é a partida da lei. A lei não é a cara não é a lei. Conselheiro Massa? Sim, com certeza. Conselheiro, vice-presidente, não é isso. Demonstração que ele justifica a lei. No nome, ex-Vice-Secretário-Geral Partido Conto, João Jacarias Hateten, líder partido Sirenebe utiliza salão de subvenção pública, tem que responsabilizar a parte jurídica também para o povo. No nome, ex-Vice-Secretário-Geral Partido Sirenebe utiliza salão de subvenção pública, tem que responsabilizar a parte jurídica. Também é fraude, não é que o nome é o Estado Unido, o povo Unido. Antes de nós, deputado bancado Conto, Luiz Roberto argumenta Partido Conto, la hija problema interna, tamba tesoureira Maria Soi, na fatenhalão, em serviço. Eu chamo de A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oscar Lima, a CIDADE NO BRASIL Oscar Lima, a CIDADE NO BRASIL 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 Composto completo. Nós, nós viajamos, nós vamos mal. Nós não somos políticos, nós somos políticos, não somos políticos. Nós não somos políticos, não somos políticos, não somos políticos para o serviço a todos. Nós temos estruturas, nós temos essa posição de fazer o partido. Nós somos vírus. Nós somos empresários. Nós temos que fazer política e interesse no governo. Nós temos que fazer isso para o trabalho. Como é que o trabalho é o começo, o potencial é o que temos. E a Bivangné, adjunta-presidente da Autoridade de Raiwá, em Corazanafatin, estrutura FON no empresário Sira, ato-serviço Makassi Lutã, no Né, bele desenvolve a região administrativa especial Ecusian Benu, sae região IDNB, desenvolvido e a Timor-Leste. Senhores empresários Sira, saem parceria para o desenvolvimento da região administrativa especial. Baja muito com a autoridade. O Insama e Itabele Retan, o senhor presidente Sissi eleito, em primeiro lugar, levantamento dados para investidores que com a indústria, Kik Sira, Anés Amós, Loza Sira, Anés Amós, Empresa Kik Sira, e da Né Diak Tepteves. Ame se apoio, a autoridade apoio da Né. Enquanto presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, continuam encorajando a entidade roto, que dita prioridade para a economia e a nação soberana. Aderto Ximenis, Clementino Maia, Jemen. Caio Luno Alessandre oficialmente sai patrocinador da sala leitura Sanana Guzmão. Líder nacional Kairala Sanana Guzmão acompanha o senhor Né Oang Manana Ingrua, participa a celebração Loura Mundial Lian Inan, nebe realiza a sala leitura Sanana Guzmão. Ia bêbame, gestora sala leitura Sanana Guzmão, Maria Amaral Gutiérrez oficialmente futilíder nacional, Kairala Sanana Guzmão, Né Oang Manana Ingrua, Caio Luno Alessandre sai patrocinador. Caio Luno Alessandre agradece, tamabela actuar nia ina nia hahalo, nebe hadome ema hotu, no pronto atu sai patrocinador, ba sala leitura Sanana Guzmão. Ami nai tolu, ba hele iha straya, talons tamba amin ya hakarak. Ami hakarak hele iha timor, nudar timorohan. Ami ba hele iha melbourne, tamba amin ya inan doben kursi, moras nolvede hele iene. Tamba dili manas nani niña moras aumena. Amin ya inan doben kursi, mak funda mos alola, no halikum, auhili atura. Organizacau nebe taumatam, bafeto malu, sida nebe hereta moras, camposus. Ami orgulho teves, tamba amin ya inan doben, sempre hanoi atu ajuda emaselo, reprecisa. Actui, amin ya inan doben, niña hahalo, hafsimu atu sai patrocinador, ba sala de leitura Sanana Guzmão. Pusu desculpa, ba ema hotu iene, haludun kulieteto, tamba lorlorong iha neba, la jasoro maru, humal timorohan sida. Maka mo simuatu sai patrocinador, ba sala de leitura Sanana. Agora Carla, au la yek, diu pot iratufo, tamba sidog servizu. Mabeja fua poitonak, bat projeto de inan. Tamba li inan hatudu, itenia pun, no itenia abud. Itenia cultura, nebe diferente uraicelo. Dudar timorohan, haulgul tebez, tamba itenia cultura gasi. Bibagnemos, kai olo no Aleksandre, acompanho, xikairala Sanusmaun, conta tira historia, kona ba asuain, la lejan deretambor, ba escola oansir nebe, participa iha fatinem. Jimmy Fernandes, GMN. Comissão Anticorrupção, bolo ex-ministro Inácio Moreira, no dar sassim, ba construção rohaxolo. Ex-ministro Obras Públicas Transporte, na Comunicação, Inácio Moreira Quintane, cumpri carta, comparência, russicac, rodifone e declaração, no dar sassim, relaciona o construção rohaxolo. Rohaxolo, olox atribui-tia ba raiva, nebe proseso tomak, hau si construção, nobato ou, atu halo gestão de operação nekan, ba raiva, nebe laiha, laiha, amia hanesang, hau laiha involvementida, como iha dunik informacion seruma, a precisadora tem que ajudar para pôr informações, atu no ne, investigação nene, tem que lau bagunha. Lá, laos no hau, laos reta notificação, hau niha carta de comparencia, nega, ne precisa, tem que até, ne, notificação nene, e caso, apenas atu halo suture de, la lao construção rohaxolo, ne de, bafo anessa testemunho, ne, 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 Lá, sai caso, cala caso, ne, ne, normal, processo de, recolhamento de informações, ba, processo de toma, ne, belau, ne, tem que lau anessa, ne. Antes, ne, parlamento nacional, mos russo bakak, no ministero público, atu halais, processo de investigação, barro haxolo, tamba governo, gasto ona, osan, quase tocam rohanulo, ba construção rohafere. Enquanto o governo timor-leste, retina, rihunrua, rohanulo, recinida, aloca tan osan, tocam sanurresin hat, ba quisição rohaxolo, maibela consegue finaliza. No neio proposto orçamento, geral estado, tinem rihunrua, rohanulo recinida, governo propõe, entang, orçamento tocam sanurresin en, inclui tocam rua, ba pontões, rodi conclui, reabilitação rohaxolo, maibeto agora, ro refere-se, dao torre timor-leste. Emerenciana Martins, Agostinho Faluchay, Ziemen. Governo timor-leste, se bancarota, bem hira, continuo a deve-oçan, rocinação selu. Mas que cada tina, o governo discute, no aprovamento geral, estado, o montante bot, mas bem realidade, o governo continua, deve-oçan, rocinação selu. No neio, tu ir economista, Pedro Simenez, se ralo timor-leste, sai nação, nebekiak, tamba, russi deve, refere, sai tu, samba geração, tu ir mai. Tu ir dada, Obrigado por assistir. 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 Agustino da Costa, José Sarmento, Jemen. Obrigado por assistir. Don Virgilio Cardeal do Carmo da Silva Sdbhaktur, O Carmo da Silva Sdbhaktur, Jemen. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Acompanhe a tona informação importante. Acompanhe a tona informação, Jemen. Obrigado por assistir.